TV Univates, para você, para o nosso Vale. No ar, audiômetro deste dia 4 de abril, trazendo, olha, profissionais, músicos maravilhosos aqui da nossa região para homenajar sete anos de Rádio Univates. Tem Marcelo Peter para falar sobre esses sete anos, Cristiana Preto, Estela Mares, que vai contar um pouquinho aí da sua história, trajetória, tanto na música quanto na rádio. A Cristiana Preto vai falar sobre um projeto maravilhoso, novo, Elis Regina, maravilhosa, vai estar homenageando e contando aí para nós o que vai estar acontecendo nesse projeto. Temos também uma aluna acadêmica de jornalismo aqui da Univates, Camille Lenz, que vai contar da sua experiência hoje na rádio. E ele, Max Lima, que vem para brilhantar o nosso audiômetro de hoje. Acompanhando Estela Mares, temos também Marcelo Nortes. Audiômetro desta quinta-feira está no ar, não sai daí. Boa noite, no ar, audiômetro deste dia 4 de abril. Não tivemos audiômetro na semana passada em função do feriado de Páscoa. E hoje aqui recebo pessoas maravilhosas com quem eu tenho o grande prazer de conversar. Vou começar pelo meu lado direito. Camille Lenz, boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda ao Audiômetro. Bom, a Camille vai contar para nós um pouquinho sobre a experiência dela na rádio Independente, ela que está estagiando, está cursando jornalismo aqui na Univates. E claro, já que vamos falar de rádio, a pessoa mais indicada para falar de rádio aqui na Univates é o Marcelão. Boa noite, Marcelo Peter. Boa noite, galera. Seja muito bem-vindo aqui no estúdio hoje, hein? Boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. Muito bem, é o Audiômetro rolando também pela rádio Univates FM 95 e 1. A rádio que completa neste ano. Tivemos um show no dia 11 de março em homenagem à rádio com Bico Fino, Max Temulá, Cartolas, em homenagem aos sete anos da rádio. Vamos conversar sobre essa trajetória maravilhosa da qual tu faz parte há um ano, né, Marcelo? Exatamente. Estela Mares, boa noite. Seja bem-vinda. Muito bem, obrigada por ter um convite. Estela Mares, cantora. Eu tenho a honra de receber Estela Mares aqui, entrevistá-la em função de conhecer a carreira brilhante tanto na música quanto na rádio. Tem a sua trajetória aí maravilhosa dentro da nossa região e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Estela? Vamos conversar bastante. Vamos de bola acompanhando Estela, Marcelo, dá um olá aí. Boa noite, seja muito bem-vindo. Marcelo Ornolibus, que também tem uma experiência maravilhosa na música. E Max Lima, Bico Fino, Automóvel Verde. Ele que já é quase um contratado aqui da TV Univates. Maravilha, né? Boa noite, prazer. Sempre aqui participando e feliz de estar fazendo parte dessa festa. Maravilha te receber. Bom, nós também vamos conversar hoje aqui no audiômetro com Cristiana Preto, que está nos bastidores. Daqui a pouco ela aparecerá aqui no estúdio. Bom, pessoal, muito boa noite então mais uma vez. Eu começo conversando contigo, Estela, sobre a rádio no nosso vale. Já que a Rádio Univates FM está completando sete anos de vida, eu começo te perguntando, tu como ouvinte da rádio, com toda essa experiência que tens em rádio na região, quero que tu fale como ouvinte da Rádio Univates FM. Pra começar, é a única rádio que eu posso ouvir ultimamente, é a Rádio Univates. Pelo meu gosto musical e o gênero musical que eu costumo trabalhar, tanto já como radialista e agora, é a única rádio que me sobrou aqui no Vale do Itacoari. Super bom gosto, as músicas pra pessoas inteligentes não subestimam a inteligência das pessoas, isso que é muito importante. Poxa, bacana. Bom, Marcelão, na verdade o diferencial mesmo deste ano é trazer, deste ano onde tu assumiu a rádio, né, que faz um ano, é trazer realmente a cultura muito evidenciada dentro da música, né, Marcelão? Que até arrepiou aqui as palavras da Estela. Vindo dela. Qual foi a pergunta mesmo? Cultura dentro da Rádio Univates, é um porte, né, Marcelão, cultura. É um ponto que a gente costuma abater bastante, porque eu costumo sempre usar o discurso do professor Ney, que é uma pessoa sensata e que leva tudo isso à frente e que a nossa universidade, um dos papéis mais importantes... Tá, caiu aqui, calma, calma. Tá tudo certo, pode continuar aí, Marcelão, vamos lá. Professor Ney sempre costuma dizer que uma das funções mais importantes de uma universidade é capacitar pessoas e promover e disseminar cultura. Eu acho que a gente tem feito esse trabalho de um jeito bem legal. Bacana. Bom, e eu converso também com Camille. Bom, Camille, a tua experiência em que semestre está no curso de jornalismo e como é que começou a sua tarjetória aí na rádio, que é recente, né? Eu tô no terceiro semestre e, surpreendentemente, pra mim, eu consegui o estágio logo no primeiro semestre. Eu fui pra lá achando assim, ah, vou fazer o teste, não vai dar nada, mas pelo menos eu tentei. E eu me surpreendi quando me chamaram e tá sendo bem legal, uma experiência bem diferente do que eu... Porque eu sempre quis trabalhar mais focado pro rádio e eu não imaginava que era assim como é lá dentro da Independente, como é organizado, como as pessoas falam, a preparação que tem que ter. É uma coisa muito bacana. Bom, tá achando difícil? Não, não. Estela, bom, justamente a Camille hoje veio aqui no audiômetro pra que a gente pudesse traçar um panorama entre a rádio que se fazia há uns anos atrás e a rádio que se faz hoje, né? O Marcelo Peter, enquanto nós conversávamos, evidenciou algo muito interessante que hoje a Univates FM tem uma abrangência limitada, né? Mas ela é ouvida no mundo inteiro através da internet, né? Hoje, pra divulgar um trabalho, pra, enfim, pra que as pessoas possam realmente estar ouvindo a rádio, é muito fácil e muito tranquilo disseminar isso através da internet. Como era na tua época, Estela, onde ainda não havia toda essa disseminação? Eu comecei na rádio Sorriso, antiga, né? Mas não era o gênero que eu achava bacana, mas o diretor na época pediu que eu bolasse um programa diferente. E eu comecei nos domingos à noite, Caras e Caras do Brasil, né? Com MPB e tal. Foi tamanho sucesso que depois, mais tarde, até mudou a programação da rádio em cima disso. Mas era super difícil. Difícil não, era mais artesanal, digamos assim, né? Não tinha computador, tava recém começando, assim, as vinhetas no computador. Eu nunca tinha mexido num mouse na minha vida, né? Quando me perguntaram, tu conhece computador? Sim. E eu observando uma semana. Aquela coisa, né? Na hora de, quando vai te contratar a ciência. Exato. Não, e era assim, uma experiência. Eu fui, eu era professora e cantora, né? Então, eu jamais pensei que se me dissesse, ah, tu vai trabalhar numa rádio? Não, eu tava louco, né? Era, era, é, muito complicado, tudo ao vivo, tudo, tudo... O amigo foi igual. Então, dá um medão, dá uma tremedeira, mas foi o maior sucesso. Depois, pegou aquele viruzinho de rádio e nunca mais saiu. Ah, poxa, legal. Bom, e essa tua experiência, Camille, então, de tá fazendo rádio hoje em dia, né? Usando o Facebook. Qual é a tua função específica lá na Rádio Independente? Eu passo as informações que saem da rádio pra os sites da Independente e da Tropical. Olha só, então, tudo a ver com o que a gente tá falando, né? É, exatamente. E é bem uma parte que eu gosto muito, que trabalha com computador. Eu tô sempre na frente do computador, vou lá, tiro fotos. Então, são várias experiências. Tu aprende a segurar direito uma câmera, a ver que não é tudo tão fácil, tu precisa de ângulo. Aí tu aprende a escrever, porque tu tem que ter um texto direto, tem que ser dinâmico e tem que informar exatamente aquilo que o radialista e o entrevistado falaram. Isso tem que ter bastante cuidado e não é tão simples. Às vezes tu pensa, ah, não, é só escrever um textinho lá, tu tem que cuidar com o que tu escreve, porque depois a culpa cai por cima de ti. Certo. Bom, com relação ao conteúdo, eu acredito que seja muito semelhante, né? Embora hoje a disseminação de notícias, enfim, tudo acontece de uma forma muito mais rápida. A gente continua falando. Eu gostaria, Max, de ter a honra de pedir pra que tu tocasse, por favor, um som pra nós. Então, vou fazer um som. Como agora, nesse final de semana, vai ter o show do Frejá aqui na região, aproveitar e fazer uma homenagem e tocar um som dele. Que maravilha, por favor. A todo mundo. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. E quando estiver bem cansado, ainda há, exista amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. E que tem até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha a quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda há, exista amor pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha a quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda há, exista amor pra recomeçar. E quando estiver bem cansado, ainda há, exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar, pra recomeçar. Palmas. Maravilha, hein? Max Lima. Frejá, tanto Max Lima quanto Frejá. Tocam na rádio Univates FM, né, Marcelo? Sim, certamente. Com certeza. Frejá que vai estar no próximo sábado aí, né? Muito bem. Marcelo Peter, essa experiência de dar oportunidade a quem está começando uma banda. Dentro do Univates FM. Bom, eu vou começar falando pelo que a Estela comentou há pouco. Quando ela começou no rádio, ela criou um programa que acabou mudando a programação da rádio. A gente, claro, que pegou a rádio faz um ano, um ano atrás. Mas os outros seis anos dela já criou um estofo bacana. O pessoal que gostava de um tipo de música diferente das rádios comerciais. E logo que a gente assumiu, eu usei a mesma experiência da Estela. Comecei a criar um programa, um repertório diferente. Música popular brasileira que não costumava tocar. Não só um programa, né? Desculpa, de ter um pedaço lá. E o pessoal aqui da região, olha só a nossa cidade. Lajado, Estrela, Rui do Meio. Bom, está aqui, né? Tem tanto músico bom. E eles não têm espaço. Agora tem. Até depois que a rádio Univates começou a dar esse espaço, outros também começaram. Outros já vinham dando também. A Estela, quando estava na rádio de Venâncio, já fazia isso. Ela escreveu. TV Univates também, né, Marcelo? TV Univates também. E é o seguinte, existe um povo, um público ávido e sedento por esse tipo de cultura. Não só os músicos que querem mostrar o seu trabalho. Basta ter o espaço. E graças a Deus a gente tem a oportunidade de dar a ele, né? Parabéns. A Camille, quantos anos tu tens, Camille? 19. Com 19 anos, o pessoal estava elaborando aqui o repertório, né? E ela assinada com as músicas que estavam sendo passadas. Bom, Estela, por favor, a tua experiência de cantora. Quero ter o privilégio de pedir pra que vocês toquem em seguida, mas essa tua experiência como cantora é muito maior, né? Do que a experiência como radialista, ou não? Estou enganada. Com certeza. Eu acho que eu nem falava ainda. Eu já dançava dentro daquele chiqueirinho, assim. Meu pai era músico e ele tocava gaipe e tal e eu já dançava. Mas eu cantei muito. Eu fui cantora de rádio Mirim, lá na Rádio Independente, lá na frente da Praça de Chafariz. Canceu. Tinha de tarde um programa e também no Escuta a Vovó, um programa aqui. Olha isso. Eu lembro disso. A gente era bem pequena, assim, o pai tocava e eu cantei. E uma vez até Elis Regina. Eu vim nesse programa aqui. Vamos falar sobre Elis Regina. E eu olhava ela, eu era um toquinho, assim, né? E eu fiquei encantada. Aquela moça de Porto Alegre, eu achava ela meio exibida. Ela acha que só ela sabe cantar. Eu voltei minha voz pra fora, talvez, mas... Mas eu me lembro, assim, que eu achei ela muito exibidona. Mas quando ela começou a cantar, nós... Pois é, vamos falar de Elis Regina hoje aqui ainda no Audiômetro. Vamos receber Cristiana Preto e continuar falando um pouquinho sobre rádio, sobre sete anos. Marcelo Beter vai sair de cena, mas voltará em breve aqui. Vamos receber a Cristiana. E eu vou pedir, por favor, pra que a gente possa ter a honra, né, Max, de ouvi-la. Estela Mares, no Audiômetro, por favor. Uma das músicas que a gente gravou no CD, Caras e Caras do Sul, música de Cleiton Clendier, Vira Virou, um clássico da MPG, música popular da Ux. Fim do Sul, música de Cleiton Clendier, Vira Virou, um clássico da MPG, música popular da Ux. Laranarulá, laranulá, 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 laranulá. Uéraná, 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 uéraná. Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui Quero ver o passareto pelos portos de Lisboa Boa, 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 que eu chego já Ai, se alguém segura o leme desta nave incandescente Que incendeia a minha vida Que era viajante lenta Tão faminta de alegria Hoje é ponto de partida Ai, vira, virou Meu coração navegador Ai, vira, virou Esta galera Ai, vira, virou Meu coração navegador Ai, vira, virou Esta galera Vou voltar na primavera Era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareto Pelos portos de Lisboa Boa, 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 que eu chego já Ai, se alguém segura o leme Desta nave incandescente Que incendeia a minha vida Que era viajante lenta Tão faminta de alegria Hoje é ponto de partida Hoje é ponto de partida Hoje é ponto de partida Ah, vira, vira, virou Meu coração navegador Ah, vira, vira, virou E dá barato sim E dá barato sim E dá barato sim Ou não E dá barato sim Vai bem com tudo É bom pros vins e dá E dá barato é X, x, x X, 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 x E dá barato sim ou não E dá barato sim Vai bem com tudo, é bom Pro sim e dá E dá barato é xixi Chimarrão crioulo Diga como o que Chimarrão crioulo melhor Com muito gererê Chimarrão crioulo Diga como o que Chimarrão crioulo melhor Com muito gererê Chimarrão crioulo melhor Com muito gererê Chimarrão crioulo melhor Com muito gererê Exaltação de Ney Lisboa Que maravilha Bom, voltamos Segundo bloco do audiômetro Desta quinta-feira Dia 4 de abril de 2013 Estela Mares, Max Lima Marcelo Nolibus, Cristiana Preto Bem-vinda Camille também Bom, estamos aí numa conversa Maravilhosa sobre rádio Claro que tu faz muito parte dessa história Ainda bem Que maravilha A nossa região, como o Marcelo Petra estava comentando aqui antes É uma região repleta de talentos De pessoas realmente maravilhosas no que fazem Bom, Cristiana E falando então um pouquinho sobre essa história de rádio e música Até o Max também tem essa experiência aí De ter contato direto com a Rádio Univades Né, Max? Com certeza Como é que foi quando tu iniciou a tua carreira, Cristiana? Esse contato com as rádios Isso alavancou? Foi muito importante no início? Conta um pouquinho pra gente Assim Na verdade As rádios fora de Lajado Não tocavam minhas músicas Porque O artista na verdade Ele precisa de produtor, né? Estela Pra divulgar a tua música Então quando eu lancei o CD Anjo O que aconteceu foi que a gente contratou uma produtora Eram duas produtoras Então elas fizeram esse trabalho de garimpar as rádios aqui no Rio Grande do Sul Né Então até hoje algumas rádios Tipo Gramado, Canela, lá por cima Ainda tocam Olha só É Mas o que aconteceu realmente assim Foi que aqui na região Né Algumas rádios ficaram Batalhando assim, né As músicas Agora Depois da internet Bem-vindo à internet Sempre Que maravilha Bom, é justamente sobre isso que estávamos falando, né A experiência da Camille, então Na rádio independente Hoje a rádio independente tem um estilo bem próprio Mas enfim Bastante destinado também ao público jovem, né Camille Essa tua experiência de estar em contato com a notícia Como jornalista É muito bacana Mas e dentro assim do cenário musical Tu percebe que o pessoal realmente leva material pra lá Enfim Por mais que não tenha muito contato aí com essa parte Assim No quesito da Tropical A gente tem a fanpage das duas páginas e tal Da Tropical e da Independente Na Tropical volta e meia a gente recebe links assim De pessoas pedindo Ah, divulga a nossa música e tal Daí pega e manda já no YouTube Uma gravação e essas coisas E fica pedindo Ah, por favor, divulga Daí a gente pega lá e divulga Pra o pessoal Pra eles verem se vai rolar ou não Já na Independente Uma coisa que eu entrei assim E que começou a rolar foi esse negócio de ouvir pela internet Daí soltou os aplicativos E isso eu acho que chama muito mais a atenção dos jovens Porque a Rádio Independente, querendo ou não Ela era muito mais ouvida assim por pessoas Mais interior Ou então mais velhas Que sabe E isso chamou muito a atenção Esses aplicativos Interessante Que a primeira rádio do Brasil Surgiu em 1922 Um dos caras pioneiros foi Edgar Poquete Pinto E engraçado A gente pode destacar também Inclusive tem uma imagem Que a gente pode mostrar Era a Rádio Sociedade Foi uma rádio que surgiu bem na Independência A primeira rádio do Brasil E ela surgiu então com o intuito Realmente de estar divulgando O que estava acontecendo Sem tratar nada de música Então era realmente algo assim Pra conversa, pra bate-papo Pra algo bem político, né E noticiário e tudo mais Na década de 50 Então é que começou o esporte Dentro da rádio E as coisas começaram a tomar outros rumos Muito interessante, Estela A gente também poder falar Dessa tua experiência Linkando aí a cantora Estela Com a radialista Estela Tu acredita que essa miscelânea Foi importante pra tua carreira Como pessoa Sabe que aconteceram fatos interessantes Porque quando eu fui do ar Regularmente, diariamente Com o programa Conversa de Mulher Às vezes as minhas próprias músicas Estavam dentro da programação Da Cris também Muitas Eu amo ser Ai, eu sei E a gente colocava E às vezes me ligavam Escuta, tu é a mesma Estela Mares Aquela cantora Isso é muito importante Sim, sou eu Nossa Porque rádio é uma coisa muito mágica Eles não nos enxergam Então eles mesmos Os ouvintes que formam a imagem Isso é muito legal É bacana Essa parte bacana Mágica do rádio Aqui no Vale do Taquari A primeira rádio Alto Taquari Eu quero comentar uma coisa muito interessante Eu fui pesquisar Cris Sobre a rádio Alto Taquari E as imagens que a gente até pode mostrar São imagens da rádio Alto Taquari Algumas fotografias poucas que sobraram Certamente devem existir muitas Mas a gente não teve tempo hábil Para ter acesso a todas elas Nas principais eu encontrei o meu avô Eu vi o Mark Evedo Que foi um dos pioneiros E aí, poxa, bacana para mim também ver Essa... Enfim, tudo isso que de repente a rádio trouxe E tudo mais Ficou no teu DNA Ficou no DNA no sangue, né? Exatamente E principalmente as fotografias mostram Essa parte mesmo jornalística e tudo mais E esse reconhecimento da rádio Alto Taquari Aqui no Vale do Taquari Se dá até hoje Porque raramente... Muitas vezes Quando eu vou entrevistar alguém As pessoas falam Ah, que ver Então o Duvill Mar dá rádio, né? E naquela época o rádio trazia um prestígio Nem se pode narrar O doutor era um artista Né? Quem era... Quem trabalhava em rádio era artista Tu te sente uma artista hoje, Camille? Por trabalhar na rádio? Não, não tanto Eu me sentiria se eu fosse uma locutora Assim, mas eu admiro muito os locutores lá da rádio E é como a Estela disse Eu não tinha ideia de quem eles eram antes de trabalhar lá Deu, ah, então tu é, sei lá, Paulo Rogério Tu é o Fabiano Conte Ou alguma coisa assim Muito legal A gente agora também na TV Univats Está com o programa do Paulo Rogério E realmente isso está acontecendo assim Meu Deus, aquele é o Paulo Rogério Aquela coisa mágica assim e tudo mais Bom, eu vou me despedir da Camille Muito obrigada, Camille Por participar do Diômetro de hoje Falando sobre rádio, contando um pouquinho sobre a tua experiência E tenho pra te dizer que realmente tu é uma artista Porque eu acredito que todo mundo que trabalha com cultura e informação é artista E bem-vindo ao mundo jornalístico Muito obrigada E boa sorte para ti e sucesso Então, na tua vida como jornalista e dentro da Rádio Independente também E outros lugares por onde tu passarás certamente, né? Bom, no próximo bloco então a gente vai estar conversando mais um pouquinho com a Cris E também vamos ter ainda a presença da Estela para conversar conosco E agora, Cristiana, por favor Nos dê a honra de ouvir a sua voz juntamente com o Max Lima, por favor Ok, eu só quero dizer uma coisa assim, ó A vontade É uma honra estar tocando com o Marcelo Nolibus também Porque ele faz parte da minha história, né? É emocionante E com a Estela também, que pra mim ela sempre foi uma ídolo Ah, bacana Muito obrigada, o Max também Obrigada por proporcionar isso E a gente quer dar esta presença aqui Muito obrigada Ando meio desligado Eu nem sinto Eu nem sinto Os meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois de um beijo Que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Por favor Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Não leve a mal Não leve a mal Ando Ando Meio desligado Eu nem sinto Os meus pés no chão Olho Olho E não vejo nada 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 Eu só penso Se você me quer Eu nem sinto Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois de um beijo E depois de um beijo Eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Não leve a mal 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 No ar, audiômetro pela TV Univates E também pela rádio Univates FM 95 e 1 Que comemora neste ano de 2013 Sete anos de existência Música boa E quem faz parte dessa história Marcelo Peter De volta aqui Já esteve participando Do primeiro bloco Conversamos também com Camille Que é uma menina Que é acadêmica de jornalismo Estela Mares Cristiana Max Bom, se você perdeu O que aconteceu até agora Aqui no audiômetro Por favor Assista a nossa reprise Porque o que aconteceu até agora Foi maravilhoso, né gente? Olha Músicos maravilhosos Encontros de gerações Olha Encontro de gerações Conversa boa e inteligente Eu sou mais novo Marcelão mais novo Revelações aqui Bom, enfim Se você perdeu O que aconteceu até agora Não deixe de conferir A nossa reprise Do audiômetro Que acontece também No sábado Às 8 horas da noite Na segunda-feira 9 e meia da noite Pela TV Univates Marcelo Peter Estes sete anos De rádio Univates FM Estão muito intrínsecos Na tua vida Porque teve Experiência aqui no Univates Também Como aluno E agora então Há um ano Coordenando essa rádio Que teve essa mudança Fantástica E drástica Também, né? Na realidade Eu Quando eu comecei A minha graduação aqui A gente faz aquela Tradicional visita ao campus, né? E a gente foi visitar a rádio e tal Eu lembro o nome do rapaz Que estava trabalhando lá Eu estava aquela turma toda Eu estava no cantinho E ele disse assim Ó Eu estou fazendo estágio O meu estágio está terminando Daqui a pouco um de vocês Pode estar aqui Sentado no meu lugar E eu lembro que eu pensei Capaz Que eu vou trabalhar aqui Fiz minha graduação E a própria graduação Acaba te mostrando caminhos E aptidões Que tu nem sabe que tem Tu começa a conhecer TV Rádio Impresso Tu vai te descobrindo E numa dessas Eu acabei sendo convidado Pelo professor Dandê Leide Brito Para fazer um especial Sobre o dia do rock Que era no dia 13 de julho Foi 2007, 2008 E depois daquilo Ele me convidou Para fazer estágio Foi indo Foi indo Fiquei dois anos Depois saiu um ano E agora estou aqui Hoje fala de rock Toda Falando de rock Falando de rock Ela tem um programete Chamado Falando de rock Que vai ao ar Três vezes por dia Todos os dias? Que merda Cinco vezes por semana Sábado e domingo A gente lá fala Muito bem Falando de rock Que Max Lima Pôde participar com a Bico Fino Do show Do show Do show em homenagem A sonoridade da rádio A sonoridade da rádio Com as mídias sociais Com as mídias sociais O Marcelão sempre faz questão De trabalhar isso aí junto E outra coisa De contar a história da música Não só simplesmente tocar o som Isso que é muito bacana Dizer isso aqui é da banda tal Do disco tal Contando um pouco da história Do que aconteceu Isso aí Max Estela também tem Tem a oportunidade De estar aqui Como ouvinte da Univates FM Já declarou aqui Que é a única rádio Que ela realmente envolve Ela faz parte da programação Está apaixonada Cris também Já também tem Está certo Bom Quero ouvir por favor Cristiana e Max Essa mistura que deu muito certo Deu Já dá alguns anos Maravilha Você não sente Não vê Mas eu não posso Deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança Em breve Vai acontecer E o que há algum tempo Era novo jovem Hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Você não sente Não vê Mas eu não posso Deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança Em breve Vai acontecer Que há algum tempo Era novo jovem Hoje é antigo Mas você saiu à rua De dizer Que há algum tempo Que há algum tempo É antigo E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos todos Rejuvenescer Rejuvenescer Tocando coisa antiga Diga-se de passagem Eu acho que esse contraponto É muito bacana Deixar de passagem É uma coisa Sabe o repertório Sabe que o repertório Que eu fazia com a banda Polvo Era sempre anos 80 90 E é uma coisa Que eu sou apaixonada Aquele rock Anos 90 Nacional E tem uma vez Eu fui tocar no café E teve um cara Que se emocionou A gente terminou o show Ele estava em prantos Ele disse Cara, ninguém mais Tem coragem De tocar isso Nos shows Sabe E eu acho Que o que o Marcelo Fez na rádio Hoje É mais ou menos isso Só que em rádio Por isso que eu acho Que as pessoas Rumaram aqui Para a Univates FM E não conseguem mais largar Porque é um vício Virou um vício a rádio Parabéns Marcelo Quanto é um must Um vício elegante Como diria Antônio Carlos Belchior Fontenano Fernandes Ó, um vício positivo Legante e saudável Que nível cultural E admirável A liberdade Da rádio Univates Porque a maioria Das rádios Mídias Estão engessadas Em modinhas Que é imposto E a rádio Univates É livre É o tal do Jabá, né? Exatamente E aí são bichos E tem aquela coisa também Tem muita coisa boa Sendo feita Foi feita nos anos 90 Nos 2000 Que dá para colocar Entre esses anos 60, 70 e 80 E que não destoa E tu acaba atraindo Pessoas de diferentes gerações E elas acabam conhecendo As coisas antigas Através disso Quando é música de qualidade Não interessa a época O tempo Justamente o que eu ia comentar Modinha passageira E o que a gente realmente conhece Que fica Que tem um nível cultural elevadíssimo E tem uma carga histórica Como o Max comentou antes Não só a trazer Não só a trazer a música Mas trazer todo o seu contexto Toda a sua história Realmente Estela Mares Obrigada pela tua participação No Odiômetro Já terminou Vai terminar logo Imagina A gente que agradece Adorei Fiquei bem feliz Olha, realmente Eu estava me formando Estava me casando E ia ter um filho E estava entrando na bandalheira Pelo mesmo tempo Ele pinta cabelo E entrei gravando um disco Assim, né Assim, olha Vocês querem entrar? Sim Então tá Vem pra cá Que daqui a 15 dias O disco vai começar a ser gravado E já veio o clipe Logo em seguida, né Que também é uma coisa interessante Pra quem não conhece A rádio também tem seus macetes Pra quem vê de dentro Como realmente funciona O clipe também Tem aquela coisa De toda aquela parte Dos bastidores Das câmeras, né Foi muito bacana Gravei em Porto Alegre O Banalheiro Me leva pra casa Que foi o clipe E agora recentemente Gravei com a Bico Fino Riding Through the Highway Também Que é um Do nosso segundo disco, né Que foi super bacana Porque a gente foi Fazer uma trip Lá num bar bacana De glorinha E fez aquela coisa Bem naquele estilo Harley Davidson, né Bought to be Wild Total, assim, né Ah, eu gosto pra caramba Particularmente De fazer isso De gravar Tanto no estúdio Quanto fazer a parte De vídeo, né É demorado Às vezes exige bastante tempo De dedicação da gente, né E mais bacana pra caramba Assim, eu acho legal Principalmente quando o resultado Realmente é o que a gente Espera Espetacular A gente quer ver agora O resultado do só teu Max Estela, muito obrigada Pela tua participação Foi ótimo Quer deixar algum contato De repente Pro pessoal Eu posso falar contigo Isso, não Eu tenho um site Tem um site legal www Estela Mares com L Dois L's, né .musica.br Estela Mares.us E lá você vai encontrar Diversos vídeos da Estela Cantando Bossa Nova No Japão Ah, é No Japão Muito bacana É, gente Tive essa oportunidade Lá em Tóquio Num bar chamado Bar Praça 11 Homenagem aos brasileiros Obrigada mais uma vez Encerramos esse nosso Terceiro bloco Com o Max Lima Vou fazer um som Então, homenagem A meus bons amigos Da rádio O Ivo Meus bons amigos Onde estão Notícias de todos Quero saber Cada um fez sua vida De forma diferente Às vezes me pergunto Malditos ou inocentes Nossos sonhos Realidade Todas as vertigens Crueldade Sobre nossos ombros Aprendemos a carregar Toda vontade Que faz vingar Que faz vingar O bem Que fez Pra mim Assim 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 Me fez Feliz Assim O amor Sem fim Não esconde Não esconde O medo De ser Completo Imperfeito Meus bons amigos Onde estão Notícias Notícias de todos Notícias de todos Quero saber Não esconde Assim Assim O amor Não esconde Não esconde O medo De ser Completo Imperfeito Último bloco Último bloco do Audiômetro Dessa quinta-feira Dia 4 Estou muito feliz em receber Feras na música Lajadense Música do Vale do Taquari Stella Mares esteve conosco Neste programa Marcelo Peter Cristiana Preto Max Lima Também Marcelo Nolibus E uma aluna do curso de jornalismo A Camille Lenz Que conversou conosco Sobre esses contrapontos da rádio Comemorando sete anos de Rádio Univados Esses contrapontos da época Da rádio No nosso Brasil E também No nosso Vale do Taquari Lajado E cidades vizinhas O Nolibus Teve uma experiência contigo né Cris Que foi super bacana Teve O Nolibus é um baita instrumentista Ele Quando eu Na época que eu tava cantando no CTG Eu participei do Fegarte Fegarte Era o festival gaúcho de arte e tradição Hoje é o Enarte Na época ele era realizado lá em Farroupilha E o Marcelo tinha um grupo chamado Capivari E o Marcelo tocou comigo Eu venci o festival de intérprete vocal feminino E o Marcelo tocou comigo O grupo Capivari Ele era o mais mais assim aqui da região E um dos mais mais do estado Então foi uma honra mesmo tocar com ele de novo sabe Muito obrigada por essa experiência Imagina essa oportunidade A gente que agradece Eu acho que é uma parceria que realmente Como tu comentou tem dado certo anos com o Max Uma parceria que dá certo É E eu e a Cris De mesmo em quando é pingada né A Cris ganhou Como é que é? Muse Vale né? Em 1991 Nós ganhamos Isso e eu era a banda da Cristiana Preta Temos esse vídeo Temos esse vídeo Temos esse vídeo Marcelo, tu tá me levando essa É, eu tinha uma banda Minha primeira banda Acho que 15 anos de idade Eu acho que eu tinha Fruto proibido Então, então Tu tem o vídeo Marcelo? Era a banda de apoio da Cristiana Plena certeza Então nós vamos rodar no audiômetro imagens deste vídeo A qualidade é daquela época né Qualidade A Cris tava com um casaco vermelho Sensacionalmente De vinil Uma jaqueta de vinil vermelha Sim Dei anos 80 Então vamos rodar então o vídeo Produção por favor Vamos rodar o vídeo Vai lá A música número 10 Coisas do Amor Olá, todo mundo batendo palmas A cidade para eu aqui também Desejando tua presença O que me faz ver Baby, onde você está? É difícil iludir a solidão Se teu corpo combinar com o meu E cremos no mesmo Deus Não vejo a hora disso terminar Vai lá Olha onde tem tudo isso Pois é Bom, cabelo Como é que é a história do cabelo? O pessoal tava rindo aqui do vídeo né? Não, por favor É isso faz um bom tempo viu gente Eu gostei do baterista Um abraço pro Marcelo Chaves Charazan Grande tiquinho, grande baterista É É O Marcelo Chaves Ele vai Ele tem que apanhar Porque ele parou de tocar né? Sim Pois é gente É um barco instrumentista Eu acredito que isso sim Até a gente tá falando sobre a história Mostramos esse vídeo Eu acho que Eu acredito que Que é muito importante É A função da rádio Não só pra resgatar músicas Mas também pra resgatar músicos Artistas da nossa região Faz uma intimação aí Cristiana, por favor Músicos da região Por favor Você que está Que acha que está aposentado Não existe músico aposentado Não existe Existe um músico que acha que tá Que tem que se dedicar só a casa Esposa ou marido Não Por favor Não deixe seu sonho Que seu sonho termine Volte Volte Porque isso aqui é o que abastece a vida da gente E é possível né? Cris tem dois filhos Max também É Tenho três Três filhos Nossa Três Um de quatorze Outro de quinze E a Valentina pidoca de um ano e cinco Olha só É Bom, Cris Teu novo projeto por favor Elis Regina Sim Além do meu projeto pessoal Quer dizer pessoal Maluca Além do meu projeto dos discos né? Ok Da Cristiana Preto Bom, eu vou pedir pra que tu fale brevemente Por quê? Já vou avisar aqui Porque eu falo demais Não, não é isso Eu vou, eu quero deixar por favor Felipe Stefani Eu quero deixar avisado Que no próximo audiômetro da semana que vem Teremos Cristiana Preto Tributo Elis Regina Completo Olha, quem estará contigo aqui por favor? Cristiana Solon, quem mais? Solon Chaves e Vicente Braia Dispenso comentários Dispenso comentários Dispenso comentários Violão, baixo e piano Cris, rapidamente como foi essa tua relação com Elis e querer fazer esse tributo? Ah, eu me arrepio Pronto O ano passado eles fez 30 anos da morte de Elis e Regina E eu sempre sonhei fazer um, alguma coisa, um projeto né? Porque eu amo cantar Elis, pra mim ela é tudo, ela é um né, a minha fonte de inspiração Então nós fizemos um tributo a Elis e Regina na casa de bar E acabou dando super certo assim, o que tinha de gente chorando ali Na hora eu não sabia se era que não estavam gostando, não, mas tá brincando E então depois a gente acabou fazendo um show, o mesmo show na Espazo E nós resolvemos tocar pra frente esse projeto assim, porque foi muito legal Muito bem, muito legal Só que eu quero dizer assim ó, deixar bem claro, que não é a intérprete da intérprete né? Eu não tô interpretando a intérprete A gente tá apenas fazendo um show das músicas que Elis gravou Então é uma interpretação super singular minha Pessoal mesmo Com músicas desse porte, cantando Elis e Regina não tem como dar errado né? Ah, querido Marcelão, tu tem uma cola de algo muito maravilhoso Que cola minha filha, decorei Decorei Mas que maravilha, me mostrou nos bastidores que tinha uma cola Por favor Marcelão Tu pediste pra definir Elis né? Defina Eu compactuo o que ela mesma recitou no disco O Trem Azul Um poema de Fernando Faro Um rascunho Como uma nebulosa feito luz e sombra Como uma estrela Agora eu sou uma estrela É o que eu é É o que eu é Né? Muito bem Max Lima, por favor, os teus contatos Teus projetos Isso, eu sigo aí né? A Bico Fino lançou o segundo disco há um ano E tá começando a trabalhar novas composições pra o terceiro disco E segue na estrada E a Feitoria e a Automóvel Verde Vem com os segundos CDs, respectivos segundos CDs deles Até a metade do ano agora Então preparem-se aí que muita coisa vem pela frente Muito bom o CD da Feitoria Isso, já tá tudo gravadinho Só precisando de alguns detalhes finais aí pra fazer o lançamento Então em breve tá tudo na área aí E quem quiser me procure então no Facebook Max Lima aí, vai me achar que aí Automaticamente vai acabar ficando sabendo de todos os meus trabalhos com todas essas bandas aí Max, obrigada E eu tô trabalhando no meu quarto disco agora Obrigada pela tua participação, obrigada Cristiana Preto Por favor, muito obrigada mesmo Marcelo Peter falando de rádio aqui pra nós Privilégio de ter aqui no estúdio Bom, audiômetro de hoje fica por aqui Nós vamos encerrar esse programa Cantando e tocando Elis Regina, Cristiana Preto, Max Lima E no próximo audiômetro tem tributo a Elis Regina Bom, meu boa noite, um beijo Por favor, não perca o nosso programa da semana que vem E se você perdeu alguma coisa assista a nossa reprise Vamos falar de áudio, vamos falar de contrapontos Vai ser tudo muito bacana Músicos maravilhosos falando de cultura aqui no audiômetro Desta quinta-feira Agradeço TecnoSom Batata Um beijo, brigadão Paulinho Loja Tribo, maravilhosa que me veste, obrigada Obrigada Romano, um beijo estética pó de arroz E a todo mundo que trabalha aqui Felipe Stefani, Maurício, Herg Miller Fernando Schmitz, Alex Obrigada Claudinho, um grande abraço Por favor Elis Regina Não quero lhe falar meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado meu bem Há perigos na esquina Eles venceram e o sinal está fechado Para nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E vejo a sua menina Na rua É que se fez o seu lado e o seu braço E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo do vento cheio da nova estação E eu sei de tudo da ferida viva No meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu estou por fora ou então Ou então que eu estou inventando Mas é você que é mal passado e que não vê É você que é mal passado e que não vê Que o novo sempre vem E hoje eu sei Que quem lhe deu a ideia de uma nova consciência A juventude está em casa Guardado por Deus Guardado por Deus soltando Viu metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos Pais